O RACOMBA DITOIS BRAVADORES Sejam bem-vindos a mais esse Tadakimasu Hoje eu trouxe uma coisa bem diferente Que eu nunca falei aqui É ser uma comida tradicional japonesa Chamada Nato Se você sempre quis experimentar Nato Mas não tem coragem de comer por causa do cheiro Estou trazendo aqui uma das soluções que a Miscan fez Niwa Nato É um Nato sem cheiro A gente consome normalmente esse Nato aqui da Okami Esse Nato eu nunca reparei no cheiro dele Mas muita gente diz que ele tem um cheiro forte Já esse aqui a promessa dele é não ter cheiro Ambos desses daqui se você quiser comprar Lógico é bem baratinho Ambos vem com 3 e com o molho Então é possível ser rapidamente consumido Vou mostrar aqui ó Gosto de tirar assim Esse daqui no caso o molho está em cima Diferente desse daqui ó Que o molho vem separado Outra diferença dos dois é a variedade Esse grama aqui é muito pequeno né Tanto que é o que ele fala aqui né Que é um grão muito pequeno Esse daqui já é um grão maior e um pouco diferente tá Vamos ver se ele realmente é sem cheiro Olha eu vou dizer uma coisa bem sincera Ele tem cheiro sim Mas não parece ser um cheiro tão forte quanto o outro Nato E para fazer esse Nato aqui é muito simples ó Você só chega aqui Quebra E o molho já está colocado no Nato E eu gosto de misturar dessa maneira Cada um tem vai ter o seu jeito O Nato é muito nutritivo Substitui muito bem o feijão para mim Na minha opinião tá Talvez você goste mais de feijão Goste mais de feijão Do que de soja fermentada Uma das coisas que os japoneses também apreciam É a quantidade que essa gosma aqui ó Ela estica Tendo até variedades que esticam aí Cerca de 6 metros Como que eles medem isso né Eu já vi gente consumir isso aqui puro tá Eu não gosto de consumir puro Eu gosto de misturar com arroz desse jeito E um pouquinho de shoyu no arroz também É a maneira que eu gosto de fazer Você pode fazer de diversas outras maneiras Eu já fiz até gyoza com Nato E assim Se você gosta de Nato Fica uma delícia Se você não gosta Aí já é mais complicado né Nato kunegui Sabe o que é isso? Soja fermentada com cebolinha Então vamos experimentar? Tenta que massa Não sei se é o molho Porque o sabor é muito mais suave Ele fica assim Muito mais próximo Do feijãozinho Porque sabe aquele feijão que você come? Com cebola Sim Tem um gosto muito parecido Muito parecido E não tem cheiro de soja mesmo Ele tem o cheiro da soja Quando você cheira ele sozinho Nesse prato aqui Ele diminuiu muito O cheiro e o gosto Ficou realmente parecido com o feijãozinho É muito barato isso daqui Se eu não me engano Essa embalagem que vem com 3 Qualquer embalagem vem com 3 Se você quer só um exemplo Mas essa embalagem Desse específico Ele custa aí uns 50, 60 ienes no mercado É bem mais barato que você comprar feijão E muito mais rápido de você fazer Só se atente a validade Que ela é bem curta No máximo de uma semana Isso aqui não está na loja Se você está aqui no Japão E sempre quis experimentar Mas sempre teve nojo Por causa do cheiro Então vai atrás Desse Niwanato E experimenta Tá certo? Ó Vou dar uma nota para esse daqui ó Comparando com esse daqui Que tem cheiro e tudo mais Eu vou dar 9 para ele 9 Porque é muito bom Comparando com esse aqui Se você não gosta de Niwanatoa Você vai dar um 3 para ele Mas comparando com esse Na proposta que foi sugerida Eu dou um 9 para esse daqui Só porque no finalzinho Ele fica um gostinho assim Característico Mas para mim Lembra feijão Esse gostinho que fica A Bárbara achou Que é um gostinho Não tão agradável assim Tá certo? Então Agradeço a vocês que assistiram Dom Marigato Gozaimatsu Pra Vadori-san Valeu! Tchau! 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 Tchau!